beleza galera do canal como vocês estão pessoal nós estamos aqui fazendo um alargador de poço profundo o julio está comigo aqui ele está fazendo os encaixes o prezamento onde vai colocar três bases onde vai a broca cada broca tem um número alto de rídeas para fazer o bloqueamento da argila do solo da areia ou da pedra da rocha que tiver no solo para poder fazer a aperturação e agora nós estamos fazendo aqui uma usinagem do alojamento da base dessa broca e vai fazer o alargador e olha aqui ó e aí e aí e aí e aí e vai só esse aqui o alojamento onde está sendo prezado aqui ó para colocar essa broca aqui ó são três partes ele está dividindo aqui três partes essa parte essa outra aqui ó esse vão tem outro vão do outro lado conforme a informação do julio aqui ele falou que vai ficar é com 105 milímetros a minha pergunta foi qual vai ficar o diâmetro daqui 12 polegadas e 12 polegadas e meia 11 polegadas e meia 12 e meia vai ficar com 12 e meia a medida da broca desse alargador né broca alargador de poço profundo então essa aqui tá as peças que vão fazer a usinagem no puro do poço e vai ficar alojado os repastos ali que tá com 105 essa largura aqui ó 105 o diâmetro da broca vai acabar abrindo o poço com 11 polegadas e meia beleza é um alojamento que depois de encaixado as três brocas aqui elas serão é soldadas né o furo aqui vai fazer o que? duas polegadas duas polegadas e vai ter um furo no meio aqui com duas polegadas de largura para poder alojar na ponta da broca esse aqui é um material bem bonito olha só essas aqui são as rídeas para poder fazer a usinagem do poço olha aqui esfrega pedra, esfrega areia, gila, o que tiver no solo ela vai rotacionar aqui bem lentamente conforme o giro da própria broca e vai triturando os materiais do solo e aí são pastilhas de carboneto metálico aqui ó elas são soldados aqui com pressão olha o formato dela aqui ó uma pra cima e uma pra baixo pra cima e uma pra baixo e aqui tudo paralelo o caixa está realizado né caixa de primeiríssima vai encher de solta aqui depois o alargador já está quase finalizando já vamos fazer a soldagem dele agora aqui pra poder fazer o alojamento central beleza pessoal isso aqui é a fabricação do alargador para poços profundos se você gostou desse vídeo deixe seu like nesse vídeo se é novo por aqui já se inscreva no canal e também estamos nas redes sociais como o facebook, o pinterest, o instagram e também o twitter beleza? até o próximo vídeo, valeu! tchau